Carros que são bons, mas são ruins de vender Renault Fluence, sim pessoal, o Renault Fluence é um carro muito bom, um carro muito completo É praticamente o Nissan Sentra da Renault Só que ele é bem ruimzinho de vender, pessoal, é um carro que o mercado dele é bem lento Citroën C4 Lounge, que é um carro que segue a mesma tendência do Renault Fluence Na minha opinião, o Lounge é até melhor que o Fluence E mesmo sendo um carro muito bom, é um carro que sim, a venda dele é bem lenta Vai ter que pegar alguma troca, vai ter que baixar o preço, alguma coisa que você vai ter que fazer para conseguir vender Volkswagen Bora, quem me acompanha aqui sabe que até pouquíssimo tempo eu tinha um Bora desse modelo O carro é muito bom, muito confiável, é um Golf Sedan Mas a revenda dele, pessoal, é bem lenta É aquele carro que não tem tanto comércio assim, porque o pessoal acha que esse carro é muito caro de manter E não é, ele é um Golf Sedan Fiat Bravo, esse carro aqui é o substituto do Fiat Stilo Porém, ele nunca fez tanto sucesso E acaba que hoje é um carro bem micado na hora de vender Principalmente se for a versão com câmbio Dualogic Pode esquecer, vai ter que baixar uns 10, 15 mil na tabela FIP para poder vender Space Fox, a Space Fox é a perua do Fox Mas é um carro que a venda também é bem fraquinha Principalmente se for de ano mais novo Que aí o valor vai até ser um pouco elevado ainda Então a venda é bem lenta E, assim porado E aí